A cidade é cenário e inspiração para dezenas de filmes que vão estar no Festival do Rio. E na programação do Festival do Rio também tem muitos filmes cariocas. Copacabana, intensidade social, intensidade de paisagem, intensidade imobiliária. Vou apresentar para vocês um cara que conta histórias muito loucas, sobre mulheres muito loucas. É posto fora. O cronista da cidade, acostumado a contar histórias dessas esquinas, Fausto Fawcett é retratado no documentário dirigido por Vitor Lopes. Big Bang mesmo, tudo que foi culto, a minha mente me levou a ter as inspirações necessárias.